Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, do Investir com o Sim. Todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde basicamente eu comento o que teve de movimentos no portfólio, e falo ali dos ativos que eu vejo como mais descontados no portfólio, de acordo com o fechamento de sexta-feira. A gente começa com a redução da posição em avipar, pelo contínuo crescimento do tamanho da posição dentro do portfólio. Primeiro, uma parte da ponta mais barata, 10% da posição total no 5403, com 414% de lucro, então bem positivo. E na sequência, alguns dias depois, a gente tem a venda das pontas mais caras da Amipar, nos R$55, com lucro de R$122 a 144%. Isso daí liberando o caixa e reduzindo a posição de Amipar, que tem crescido consistentemente. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 2 de agosto, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, a gente já tem algumas ali do portfólio, eu falo aqui um pouco sobre as operações, mas é muito importante assistir as análises, porque são muito mais aprofundadas e a gente começa a ter cada vez mais as do segundo trimestre. Agora entra uma semana bem forte de divulgação de resultado, a gente já deve ter, a partir do final de semana que vem, várias e várias análises do portfólio disponíveis aqui. A gente começa com a log, uma operação ali que agora começa a expandir para a parte de desenvolvimento de empreendimentos para terceiros, o que eu vejo como bem interessante, a gente vê o reflexo disso nos resultados da operação, que são bem, bem agressivos, então a operação bem positiva, preço descontado mesmo com o caminho amplo e a entrega de resultados consistentes. Açaí, que vinha de um crescimento por alavancagem e agora consolida esse crescimento com redução de alavancagem consistente e melhoria das margens. Cruzeiro do Sul Educacional entregando resultado positivo desde o IPO, a queda no preço por causa do receio do mercado com relação ao setor, que faz zero de sentido, a gente vê no vídeo do primeiro trimestre, a operação entregando consistentemente resultados positivos e o preço do ativo caindo consistentemente, o que não faz nenhum sentido. InfraCommerce passou por um movimento de maior foco nas partes mais relevantes para eles, que eles querem como mais importantes para a operação. Isso veio junto da entrada de novo o CEO, que bagunçou ali, a coisa deixou o mercado tenso. A gente acha que a gente vai ter mais clareza de para onde estamos indo e de velocidade de chegada até lá a partir do resultado desse segundo trimestre, onde a gente deve ter justamente ali mais informação sobre direcionamento da operação. Não vejo como problemático, só aguardando para poder fazer aumento de posição, uma vez que a gente não tem ainda muita clareza de qual é a temporalidade disso se o capital não tem carimbo, então dinheiro vai em qualquer ativo, de modo que a escolha tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Minerva, com a compra das operações da Marfriga, 16 plantas e 1 cento de distribuição, ganha a possibilidade de um crescimento agressivo, impulsionado pelo M&A, a gente já viu isso antes acontecendo. Quando comprou a parte da América do Sul da JBS, foi bem positiva, a operação tem zero dificuldade de gerar caixa, o que facilita muito o pagamento da alavancagem tomada ou a forma que seja de financiamento de funding para esse tipo de operação, de modo que a gente vê um horizonte bem positivo de algum nível de alavancagem aumentando no curto prazo, mas claramente com facilidade se pagando e aí a operação saindo do outro lado muito mais positiva, com maior potencial. Se não me engano, é 43% que eles esperam de aumento na receita bruta, supondo o fechamento de todas as operações. A gente teve problemas com o Uruguai, vamos ver no que aquilo vai dar. MRV, a operação vem recuperando paulatinamente qualidade na entrega operacional, a gente já viu margens brutas nos 34% das novas safras, o que é bem positivo. Redução contínua da alavancagem, a precificação não acompanhou nem vagamente, então dá um espaço para ganho forte. Grupo Casos Bahia resolveu estruturas de capital, vem trabalhando forte ali na melhoria, na melhoria não, na reestruturação mesmo, da qualidade ali operacional, comercial, com expansão ali para o Caso Bahia e Edis, então eu vejo questão de tempo aí até que aquilo ali se imprima em um resultado bem positivo, forte retorno ali à geração de fluxo de caixa, e a gente tem dois anos, se não me engano, de carência em pagamento de juros, e principal que abre um espaço agressivo pós renegociação das dívidas, para poder justamente trabalhar na parte da melhoria operacional, vejo como muito positiva a precificação, não faz qualquer sentido. Guararapes vem entregando o resultado muito próximo ali, próximo não, mas já consideravelmente vizinho ali dos resultados de 2019, no que tange a parte de varejo de moda, a parte da Midway vem evoluindo consistentemente, depois de um período de maior baixa, a precificação do ativo está abaixo do pior momento da pandemia, que faz zero de sentido. E Dux vem consistentemente entregando um resultado muito positivo, a gente vê contínua melhoria da qualidade operacional, também sofreu ali com a precificação por causa do medo com o setor como um todo durante o período pandêmico, que simplesmente não se recuperou. Isso aí não faz qualquer sentido, não é racional precificar ativo dessa forma. XP, então eu vejo o retorno ali eventual para a realidade se impondo e o retorno eventual para preços que façam mais sentido. XP, a operação tem o Core ali sofrendo nesse momento, sofrendo, é menos positiva nesse momento por causa do risco percebido, certo? Que ainda está em níveis muito altos, a operação é trabalhando ali para lidar com, meio que auxiliando a operação com partes mais clássicas de instituição financeira, que é o caso de previdência privada, cartões seguros e está funcionando, a operação vai entregando um resultado consistente aí mesmo nesse momento mais apertado para a parte Core e assim que a gente tiver uma redução do risco percebido, que deve ser ajudada agora por redução de juros no Fed, a gente deve ter melhoria aqui nos resultados e a qualidade dos resultados deve ser refletida no operacional financeiro. A Pets tem aí a discussão da fusão com a Cobase, isso aí deve ser um motor de crescimento considerável para a operação pelo ganho de margem, pelo ganho de poderio comercial, pelas sinergias envolvidas, mesmo que sejam só de distribuição da PetX e por aí vai. De qualquer forma, a operação entregando mesmo assim um resultado muito consistente com capacidade de pagar os investimentos com geração de caixa própria, então assim, muito positivo, a gente tem algum aperto, tinha algum aperto até recentemente, agora o varejo está respondendo, mas tinha algum aperto até recentemente com relação a varejo e agora a gente está vendo justamente a liberação aí paulatina de capacidade de consumo que é bem positivo para esse tipo de operação, a taxação ali, a tributação de importação até 50 dólares também colabora. Azul, a operação vem entregando recorde atrás de recorde da entrega de EBITDA, a gente tem a possibilidade do dólar mais alto começar a ter algum nível de efeito incômodo livre à operação, mas a gente tem junto disso uma queda agressiva do petróleo nos últimos dias por causa justamente dos resultados de arrefecimento, mais indícios ainda do que a gente já vinha falando antes de arrefecimento global. PIB da China em 4,7%, a gente teve aumento novamente do desemprego nos Estados Unidos e reduzir por aí vai. Então veja a operação ali como muito alinhada, capacidade tranquila de redução contínua na alavancagem e o precificação volta a reforçar em níveis aí que não fazem qualquer sentido dado a entrega que ela tem feito constantemente todo trimestre. A Cogna, a operação teve que passar por algum nível de reestruturação durante o período pandêmico, agora entregando resultados muito positivos, fluxo de caixa pós investimentos forte, redução contínua na alavancagem, melhoria no operacional tanto de Croton quanto de Vasta. Saber, não é saber, agora me fugiu o nome daquela verdinha, mas a operação vem ali muito positiva, a parte de Vasta ali com possibilidade de expansão para operar cada vez mais com o governo, o que acaba sendo positivo, tem gerado resultados ali interessantes para ela. Então nenhum sentido na precificação nativo, basicamente dinheiro de graça. A Multi cuidou de todo o trabalho, após a piora operacional que a gente teve no quarto trimestre de 2022, se não me engano, cuidou de toda a parte ali de zerar a alavancagem para poder não ter que lidar com o Covenant, isso feito, começou a trabalhar na melhoria da qualidade operacional, que afundou no quarto trimestre e no primeiro trimestre a gente já teve um resultado bem positivo da evolução desse retorno à qualidade operacional e se agora a gente deve ver ainda mais nesse direcionamento a precificação, precificando o momento lá do quarto trimestre onde ela estava afundada e ninguém sabia o que ia acontecer com a operação, dado a porrada que ela tomou por decisões anteriores, tudo isso explicado nas análises do canal. A Lojas Renner, parte de Vares de Moda, entregando resultados próximos do pré-pandemia, a parte que pesa ali é a parte da Realize, a financeira da operação, mas isso aí é questão de tempo, agora já passou do break-even ali na entrega operacional e a operação tem caixa líquido de 1 ponto, alguma coisa bi, e está dando lucro mesmo assim, então não faz sentido a precificação estar ali onde a gente vê, abaixo do pior momento da pandemia. A Zemp, com um direcionamento bem mais agressivo dado pelo Mubadala, a gente tem agora um aumento de capital podendo atingir 450 milhões de reais, normalmente de capital privado, para poder justamente alavancar o crescimento da operação, reduzir e alavancar, a gente deve encontrar a operação do outro lado, possivelmente com mais operações ali dentro, podendo ser Starbucks, podendo ser Subway, para botar aquilo ali para rodar justamente ajudando o crescimento, a gente já tem Popaz ali com espaço para expandir e o Burger King rodando muito bem. Isso aí é auxiliado com redução de alavancagem pela tomada de capital privado, o que deixa a gente num cenário bem positivo, quando a gente imagina o crescimento agressivo médio e longo prazo desses movimentos. A Alpargatas vem melhorando agressivamente a qualidade operacional, vem melhorando agressivamente a estrutura de capital, depois de questões que a gente teve, se não me engano, no terceiro trimestre de 2023, ou quarto trimestre de 2023, 2022, desculpa, a gente vê aí justamente a operação evoluindo e retomando a qualidade operacional e a estrutura de capital. Isso não vem acompanhado no crescimento do preço, o que eventualmente vai bater ali e aí a gente tem um ganho de capital com o crescimento do preço pelo reconhecimento de que a operação chegou do outro lado daquela crise. A Moble toda engatilhada para poder aproveitar crescimento de consumo, a gente vê isso já representado no GMV da operação ali, como demonstrado na análise, a gente vê também os últimos números de varejo, cinco meses consecutivos de crescimento nas vendas de varejo, o que acaba sendo positivo, justamente dando a ideia de que a gente deve ter essa continuidade para frente. Isso dito, a gente tem ali as margens de contribuição todas engatilhadas, níveis muito fortes, assim que tiver qualquer nível de crescimento mais forte de consumo, a gente deve ter a operação com um resultado operacional financeiro muito, muito positivo. Serena acabou aí com um ciclo mais forte de investimentos, a gente finalizou a Suruá no primeiro trimestre de 2024, agora, possivelmente ali o financiamento da Good Night 2, mas ainda sem clareza e de qualquer forma, tendo onde alocar ou não tendo onde alocar, a gente tem uma geração de classe forte, lembrando, o primeiro semestre da operação tende a ser mais fraco no resultado líquido, o segundo semestre, geralmente, não, consistentemente paga o primeiro semestre no que tange lucratividade por causa de safra de vento, sazonalidade das operações. A Neo Grid, todo o trabalho sendo feito ali de foco nas partes mais eficientes da operação, a gente tem aí no momento de substituição de faturamento non-core, por faturamento core, que acaba atrapalhando ali, o resultado sai meio medíocre consistentemente da operação, mas nada que justifique o desespero com a precificação, além disso a gente tem ali 120 milhões, se não me engano, de caixa líquido para lidar com essa situação até que chegue do outro lado, zero preocupado com a operação, precificação não condiz com a realidade. Por último aqui a gente tem a Melnick, que fez um trabalho primoroso desde o IPO de contínua substituição de landbank comprado com permuta por landbank comprado por cash e esse movimento gerando ali margens brutas mais fortes para a operação, não só isso, a contínua redução do estoque pronto e não deixando acumular novo estoque pronto. Então toda a operação ali caminhando para cada vez ser mais azeitado e trabalhar em níveis mais fortes e sem encarregar aquele estoque todo, liberando aquele capital para uso, para crescimento. E dúvida? A dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e na live das 8h às 10h da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!